Você sonhou com um poste? Teve uma pessoa que sonhou com um poste e compartilhou o sonho dela nos comentários. Diz o seguinte, Bom dia, estou assustada. Sonhei que dentro da casa de minha mãe tinha um poste e eu tirava ele de dentro de casa junto com um homem desconhecido. A intenção era colocar ele no lugar do poste, mas quando a gente colocava o mesmo com todo cuidado, eu tomava um choque. Era um choque que me deixava esperta e o poste quebrava no meio sem poder aproveitar. Aí fazíamos planos de pedir outro. O que será? Esse sonho está falando, na verdade, de divergência de opiniões. Tem coisas que os nossos pais, as pessoas mais velhas que nós, tem coisas que elas estabeleceram na vida delas e que são orgulho para elas. A gente vê de uma forma e elas vêm de outra forma. Então o que a sonhadora está vendo ali é um choque de opiniões. Então nem sempre e nem em tudo nós podemos mexer. A gente não pode mexer em todas as coisas. Tem assuntos e coisas que a gente não pode mexer, porque é muito delicado. Às vezes você toca numa ferida. Às vezes você toca numa verdade que é uma verdade, mas que dói demais. Então tem certas coisas que podem nos queimar. Tem certas coisas que podem nos dar um choque realmente emocional. Então, assim, tem coisas que você gostaria de fazer diferente, tem um ponto de vista que você gostaria de mostrar. Mas é muito perigoso, porque você tem uma consciência. As pessoas da sua família têm outras consciências. Muitas vezes a gente precisa pensar muito para ver como vai expor o ponto de vista da gente, para que as pessoas não se queimem com a gente. E ali está falando na casa, da mãe quer dizer que é divergência de opiniões com pessoas da sua família. E o que é crucial, o que é importante? A gente ter uma boa relação com todos e deixar que cada um pague os seus pecados. Cada um que se vira com o seu karma e com o seu dharma. Os mais egoístas, é claro que pagarão mais caro ao final. Os mais, as pessoas que têm o ego elevado, também pagarão o preço, né? Então, a gente não pode ser juiz de tudo. O professor Helicolto fala nas palestras dele que nós não podemos julgar as pessoas, porque nós não temos 100% de informações. Ninguém nesse planeta tem 100% de informações acerca da vida de outra para fazer um julgamento, tá? Então, tem coisas que você não pode tirar do lugar. Tem assuntos que você não pode mexer, tá? É isso que o sonho está falando. Aí fazíamos planos de pedir outro. Então, quando você pede outro, na verdade, o certo é ver outra forma para colocar o seu ponto de vista, tá? Mas da forma convencional, vai dar errado. Prezado, prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail e aquilo que você quiser me falar, tá? Só o fato de você chegar aqui nos meus vídeos, isso quer dizer que você é o sonhador mais amado do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor, viu? Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão.